Música Aleluia, grande Deus, Aleluia, Tu és grande, meu Pai, Aleluia, Deus é o Teu nome, Jesus, Aleluia, grande Deus, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Eu pagava pela seta de iogô Oprimido pelo pecado e demor Quando o Salvador eu vi Sua terra ao vosso fim Meu Jesus me libertou do seu amor Me restou, me restou Pela graça de Jesus me restou Me restou, me restou Aleluia, terra, fé, me restou Eu pagava pela seta de iogô Não pensava no amor do Salvador Eu pagava sem ter luz Hoje no Senhor Jesus Mas liberto hoje, enquanto a Deus eu vou Me restou, me restou Pela graça de Jesus me restou Me restou, me restou Eu pagava pela seta de iogô Mas agora quero andar com meu Senhor Eu pagava pela seta de iogô 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 Graças nós damos ao bom Senhor Jesus Amém? Abra as vossas bíblias, irmão No segundo livro de Samuel No capítulo 22 Segundo a Samuel, capítulo 22 E vamos ler do verso 21 Até o 36 Segundo a Samuel, capítulo 22 No verso 21 No verso 21 em diante Quantos encontraram pode dizer amém? Glória a Deus por isso E a palavra do Senhor diz assim Recompensou-me o Senhor Conforme a minha justiça Conforme a pureza de minhas mãos Me retribuiu Porque guardei os caminhos do Senhor E não me apartei impiamente do meu Deus Porque todos os seus juízes Estavam diante de mim E dos seus estatutos me não desviei Porém, fui sincero perante ele E guardei-me da minha iniquidade E me retribuiu o Senhor Conforme a minha justiça Conforme a minha pureza diante dos seus olhos Com o benigno te mostras benigno Com o varão sincero te mostras sincero Com o puro te mostra puro Mas com o perverso te mostra avesso E o povo aflito livras Mas teus olhos são contra os altivos E tu os abaterás Porque tu, Senhor, és a minha candeia O Senhor clareia as minhas trevas Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão Pelo meu Deus salta um muro O caminho de Deus é perfeito E a palavra do Senhor refinada Ele é o escudo de todos os que nele confiam Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rocheiro senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e minha força E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho Faz ele os meus pés como as das servas E me põe sobre as minhas alturas Instrui as minhas mãos para peleja De maneira que um arco de cobre Se quebre pelos meus braços Também me deste o escudo da tua salvação E pela tua brandura Me viestes a engrandecer Quantos podem dizer amém por esta palavra? Soberano, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Deus De estar na tua presença, louvando e engrandecendo O teu santo e bendito nome, ó Pai Toma nas tuas mãos, Senhor A cada um que aqui está nesta noite, ó Pai Enche os vossos corações, ó Pai Para que eles possam sentir a alegria do teu Espírito Santo, ó Pai Toca, Senhor, nos corações com triste, ó Pai Pai, traga, Senhor, as almas, Senhor Ao arrependimento a ti, Deus Pai, não deixa, Senhor E não despeça, Senhor, ninguém nesta noite, ó Pai Da forma que adentraram, ó Pai Triste, Senhor Cabe baixo, ó Pai Mas levanta, Senhor Homens valentes nesta noite, ó Pai Mulheres cheio da alegria do teu Espírito, ó Pai Porque viemos adorar o Rei dos Reis, Senhor, do Senhor Aquele que morreu na cruz do Calvário, Senhor Para me dar a salvação, Senhor Que ainda não era merecida Mas mesmo assim tu achou, Senhor A mim e a cada um que aqui está, ó Pai Pai, toma a direção deste culto, ó Pai É no nome de Jesus, Senhor Que eu quero te pedir e te agradecer Agora e para todos sempre Amém, Senhor Aleluia Louva-o teu Deus Exalte aí Aproveita este movimento Para você adorar ao Senhor Bom, Cristiano Primeiro retorno para mim deste microfone aqui, ó Oh Espírito Santo de Deus essa noite mais de 4 mil passageiros foram surpreendidos por um grande navio que virou na costa da Itália um navio preparado para grandes viagens que ninguém imaginava que esse navio poderia trazer tal tragédia mas o nosso barco, o mais pequeno que ele seja o nosso Deus está conosco e ele jamais deixará naufragar o nosso barco o mais que ficamos seja o teu barco Deus continua contigo, aleluia não temo mais o mar pois firme está minha fé no meu barquinho está Jesus de Nazaré se o medo me cercar ou se o vento sobrar seu nome eu clamarei ele me guardará não temo mais o mar pois firme está minha fé no meu barquinho está Jesus de Nazaré se o medo me cercar se o medo me cercar ou se o vento sobrar seu nome eu clamarei ele me socorrerá adora o teu Deus que ele está contigo neste barco o teu barco não vai naufragar enquanto Jesus estiver contigo o vento balançou meu barco em alto mar o medo me cercou e quis me afogar mas então eu gramei oh filho de Davi ele me escutou por isso estou aqui o vento ele acalmou e o medo repreendeu quando ele ordenou e o mal lhe obedeceu não temo mais o mar pois firme está minha fé no meu barquinho está no meu barquinho está Jesus de Nazaré se o medo me cercar se o medo me cercar ou se o vento sobrar seu nome eu clamarei ele me escutou toda a nossa orquestra solano cante e você irmão adore o Senhor agradeça a Deus que ele está contigo neste barco não importa as horas que está se levantando o teu barco não vai naufragar ele está contigo oh aleluia levanta tua mão e dê um glórias a ele glorifica ele toma o teu assento glorificando a Jesus como é bom estar na presença do Senhor como é bom poder adorar o Senhor como é bom poder dizer Senhor Jesus muito obrigado porque eu só estou aqui porque o Senhor me guardou o Senhor esteve comigo no meio do vendaval eu venci porque o Senhor esteve comigo a todo o tempo aleluia ouvindo essa reportagem desse enorme cruzeiro uma embarcação super super protegida para qualquer tipo de naufrade escuta irmão ei você sabe o que Deus quer mostrar para mim e você nesta noite o homem pode tentar fazer o que ele quer o homem ele pode tentar desenvolver a maior tecnologia ele pode tentar fazer o maior digamos o maior fortaleza para que você possa estar guardado sempre vai existir uma falha sempre vai deixar uma brecha o guarda de Israel ele não dormitará pode todos quererem se levantar contra a sua vida pode o mar revolto tentar invadir a tua embarcação mas se Jesus estiver contigo irmão pode adorar ele porque a vitória é sua aleluia ei nós temos a maneira de dizer o capitão do navio é o último que deixa não é isso só que esse foi o contrário foi o primeiro que pulou e fugiu você sabe porque ele fugiu porque ele cometeu uma falha um homem formado com muitas experiências cometeu uma falha o pentágono dos Estados Unidos cometeram uma falha e bombardearam os terroristas as duas torres o fabricante o construtor do Titanic cometeu uma falha e aquele navio afundou essa embarcação de ontem à noite estava pronta nenhum tipo de problema podia se surpreender aquele povo só que uma rocha rasgou aquela casca casca do navio embaixo ali rasgou e o navio fez assim ó o meu casco qualquer cabeçada que eu dou ele corta o meu casco só que o apóstolo Paulo escreveu os efésios dizendo que ele é o capacete da nossa salvação coloca esse capacete no teu casco esta noite e diz senhor eu não estou aqui por uma berganha eu não estou aqui por um negócio eu não estou aqui interessado em outra coisa a não ser a minha salvação revista o meu casco com a salvação capacete da salvação você vai estar protegido irmão em toda circunstância desta vida o teu barquinho não vai naufragar você vai chegar no aonde que precisar chegar na ilha em terras firmes porque o senhor está contigo amém queridos dê glórias a Deus porque é isso que nós estamos aqui para adorar que é digno de toda adoração nosso Deus ele sempre nos surpreende com coisas gloriosas e nosso barco por mais que ele enfrenta as ondas os vendavais ele não quebra ele está sempre chegando no porto feliz amém queridos glória a Jesus nós vamos ouvir o Everton louvando o senhor com o hino com seus saques e eu quero fazer questão de ouvir lugar de glória nós vamos adorar o senhor hoje é um culto que eu quero convidar para você para adorar a Deus adore a Deus enquanto você está adorando Deus está te garantindo a sua vitória eu quero adorar a Deus porque essa semana foi uma semana de muita benção foi uma semana de muita vitória eu quero adorar a Deus com você nesta noite já que nós não estamos hoje com nenhum departamento escalado porque amanhã teremos a reunião para fazer as escalas então nós temos liberdade para adorar a Deus nesta noite eu quero que você glorifica a Deus começa a lembrar aonde você estava quem você era e começa a dizer senhor eu quero te adorar esta noite porque grandes coisas fez o senhor por nós e por isso estamos alegres a bíblia diz que quem está alegre louve ao senhor é o que nós vamos fazer se tiver alguém triste aqui nós iremos orar por você para Deus alegrar o teu coração nesta noite vamos adorar o senhor vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus eu quero ouvir você adorando a Deus com sua glória com seu aleluia adore a Deus da forma que você achar que Deus merece a tua adoração eu salto a igreja com a paz do senhor amém 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 Amém. 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 Glorificado é o nome de Jesus Todo-Poderoso. A paz do Senhor, irmãos. Pode ser a presença de Jesus aqui nesta noite. Sinta a liberdade para adorar o nome de Jesus Glória a Deus Irmãos, eu acredito que você não saiu da sua casa no frio Como está nessa noite Para vir até aqui e não receber nada de Deus nessa noite A minha Bíblia diz que um dia na presença do Senhor É melhor do que mil lá fora E eu creio nessa palavra Que você que veio aqui nessa noite Essa noite vai ficar marcada na sua vida Porque Jesus está neste lugar E é Ele que dá a recompensa, irmãos Não espere aqui a recompensa do homem Mas espere a recompensa do próprio Deus Que está aqui nessa noite Para te recompensar e saber o seu esforço E o que você está pedindo aqui nessa noite E crê que Deus vai fazer um milagre grandioso aqui nessa noite Crê no nome de Jesus A irmã Leila, louve o nome do Senhor Jesus Não veio o playback Vai louvar a si mesmo? Então louve, irmão Louve e nós vamos adorar o Senhor Tem uns instrumentos aí Louve o nome de Jesus Cristo E nós vamos adorar a Deus Não perca um minuto sequer sem adorar a Deus Adore a Deus a todo momento da sua vida Diz Deus, faz algo Jesus nessa noite Faz algo em meu favor Eu vim aqui para receber alguma coisa de Ti E não vou sair daqui nessa noite Sem receber a minha bênção Mas vou sair daqui abençoado Porque o Senhor é que abençoa, Pai Crê no nome de Jesus Cristo, irmãos Crê no nome de Jesus nessa noite E receba a Tua vitória No nome de Jesus Cristo Que é santo e vitorioso Ele tem promessas para nossas vidas De sairmos abençoados Mais do que já somos abençoados Porque Ele quer fazer segundo a vontade dEle aqui nessa noite E a vontade dEle é perfeita A vontade de Jesus é agradável A vontade de Jesus é que nós Somos mais do que vencedores No nome de Jesus Cristo de Nazaré E nós somos mais do que vencedores Porque conseguimos chegar aqui E nós já somos abençoados por isso E vamos sair daqui vitoriosos nessa noite No nome poderoso de Jesus Para todos sempre Glorifique o nome de Jesus Amém Jess valeu Amém Amém. 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 Deus te aglória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário milhão de paixão. Amém. 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 Terra vem, graça e luz para mim e a santificação. Eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu abordo o mar. Amém. Eu também me amou. E por uma coroa troca. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar, Deus sofreu. Cristo vem, me buscar. Revolver, lembrar, uma parte da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. E por uma coroa troca. Bendito é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Jesus Cristo, né irmãos? Quanto ele sofreu. Após ser preso, Pilatos estava com ele nas mãos com a oportunidade de fazer alguma coisa. Ele preferiu passar aquela oportunidade que ele tinha para aquele povo. E ainda por final, ainda pega um assassino chamado Barrabás e coloca junto com Jesus. Para o povo ter uma escolha. Aquele mesmo povo que Jesus operava maravilhas no meio deles. Aquele mesmo povo que Jesus curava os seus filhos. Curava os enfermos. Curava os cegos, os aleijados. Aquele povo estava ali diante de Jesus e Barrabás. E Pilatos então pergunta, escolhei hoje quem é que solte? Barrabás? O assassino? Ou Jesus, o Cristo? E para a surpresa de muitos, o povo escolheu Barrabás. Mas eu vejo, pastor Mateus, que na hora que aquele povo escolhe Barrabás. O martelo de Deus bate lá no tribunal do céu. Dizendo a vitória foi alcançada. Porque através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, é porque nós estamos aqui hoje para glorificar e bem dizer o nome dele. Aquele povo fez a escolha. Mas Deus brandou lá do céu. Dizendo, Jesus vai e vai garantir a vitória na cruz do Calvário. Mas Jesus lá naquela cruz do Calvário. Ele disse, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. E nós estamos aqui nessa noite pelo sacrifício de Cristo. É por isso que nós glorificamos o nome de Jesus Cristo. Os jovens vão louvar o nome de Jesus, os jovens. Adorar o nome de Jesus. Os jovens, a mocidade. Vai lá adorar o nome de Jesus. Não ensaiaram? Vai lá, irmãos. A Erica e Kenney. Então, só duas jovens. Vamos adorar a Deus, irmãos. Não perca a oportunidade de adorar o seu Deus nessa noite. É Jesus que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Para que nós tivéssemos vida. E vida com abundância. Não é uma vida qualquer. Uma vida com abundância. E nós temos a maior esperança. A maior esperança está em nossas vidas. Sabe qual é? A esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior esperança do cristão. E nós temos essa esperança. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louve e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós cumprimentamos, irmãos, com a paz do Senhor. Esse hino, ele fala que quando nós estamos tristes e problemas vêm em nossa vida, é só nós ajoelharmos e orarmos ao Senhor que Ele tem a solução. Aleluia. 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 Amém. 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 A partir do dia 20, o teu filho vai surpreender você dentro da tua casa, se com dois meses não tiver mudança no teu filho, você pode me procurar, todo o prejuízo que você teve, alguma coisa que te causou, a igreja vai repor para você. Porque o que Deus vai fazer é coisa tremenda na face da terra. Deus começou a fazer milagres no começo desse ano, coisa extraordinária. O que era impossível para o homem, Deus está fazendo o possível para mostrar para o planeta terra que ele só não destruiu tudo isso aqui ainda. Porque ainda existe almas para ser salva e liberta e ser testemunha viva do poder de Deus. Eu estou com uma coceira na língua para dizer para vocês que o prédio em Filadélfia já é nosso, só que falta mil dólares para negociação, só que eu vou aguentar até segunda-feira, não vai ter jeito, tem que se esperar. Mas em nome de Jesus, terça-feira eu vou chegar aqui e vou profetizar, o prédio é nosso. Viu, irmão João? De domingo agora você vai poder ir direto do seu trabalho para a igreja, que é ali pertinho do senhor, onde o senhor tem o seu escritório ali. O Wesley está ali e chega e está espumando o canto da boca assim, dizendo, veja a hora. Irmão, Deus vai revolucionar, irmão. É Deus, né? Pastor Mateus, não é a igreja de Riverside, é Deus. Chegou o momento de Deus fazer o que ele quer na terra. Deus está buscando vidas que estão realmente dispostas a fazer a diferença no planeta terra. Te prepara, irmão. Abra o teu coração e diga, senhor, eis-me aqui, me usa. Na onde, qual área que o senhor quer me usar? Me use, porque eu estou aqui. E Deus vai fazer isso, irmão. Deus vai fazer isso, irmão. Eu creio no poder, no milagre. Esses nossos jovens que estão louvando a Deus com tanta graça, com tanta unção. Nós vamos começar, irmão, não ficar só em Samaria e nem na Judéia. Vamos até o confins da terra. Em nome de Jesus. Te prepara, igreja, para uma revolução no planeta terra. Deus vai fazer, é Ele que vai fazer. Chegou o momento da igreja na face da terra. Eu quero convidar o Fedeu Felipe. Felipe vai louvar o Senhor e os nossos santos diácolos. Nós vamos convidar os irmãos. Eu disse que nós íamos fazer uma campanha hoje para a compra da van nova para a igreja. Só que muitos não quiserem nem vir para não contribuir. Só que eu não me preocupo, não. Porque o que é de Deus ficará. That's it. De repente, onde que a gente menos espera, onde que Deus tem a van reservada. Essa van aqui, pronto. E nós falamos semana passada que hoje seria a campanha. Eu não quero constrangir ninguém. Você contribui com aquilo que Deus colocar no seu coração. Se Deus falou que você contribui com mil, com dois mil, com dez mil, problema seu com Deus. Tá? Aqui nós não pregamos que você vai dar mil e vai ganhar dez. Que é mentira. Isso é para enganar os bobos. E aqui não tem nenhum bobo. Aqui tem filhos de Deus. Agora eu creio que aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Então eu não vou... Não, irmão. Começa a contribuir com cinquenta. Não. Não vou falar... Irmão, aquilo que Deus já colocou no seu coração, você contribui com amor. Amém, queridos? Nós vamos comprar uma van. Porque a nossa van está muito ruim. E nós precisamos comprar essa van. Para que possa transportar as crianças a partir do dia 20. Todas as crianças acima de oito até quinze anos de idade vão estar aqui na igreja. Eles vão aprender atividades, pintar, consertar alguma coisa. Trabalhar de house cream, aula de música, aula de português, momento bíblico. E todo dia. A hora que eles chegarem, eles terão um café da tarde. E a hora que eles forem embora, às seis e meia, tem a janta. E eles vão sair daqui de barriguinha cheia, prontinho. Só para tomar uma van e voltar para a igreja para adorar Jesus. Vai aprender a cantar. Vai aprender tudo o que você quiser. Aqui só não pode aprender a pecar. Que aqui nós não vamos deixar você pecar. Amém, queridos? Eu vou orar ao Senhor nesse momento. Para que esta noite, esta oferta que nós dissemos aqui. Fizemos o apelo que estaríamos contribuindo para a compra da van. Deus poderá nos surpreender que esta noite o Senhor já nos dá a van em nome de Jesus. Amém? Eu creio no Deus do impossível. Se Deus achar que nós merece e se agradar de nós, o Senhor nos dará a savan em nome de Jesus. Nós não vamos comprar porque nós não temos condições de comprar. Porque todo o dinheiro que a igreja tinha, nós investimos aí na construção, os irmãos sabem disso. E pagamos alguns dinheiros que nós tínhamos pegado, emprestado. Então, nós precisamos, nós não temos e estamos precisando da van. Eu fui o que mais usei essa vanzinha que o pastor Rubens doou para a igreja e depois o pastor Hugo trocou. Que a dele, pastor Hugo Rubens, doou. Era uma fogão. Aí o pastor Hugo tinha uma passageira, que é essa vermelha. E ela está com 238 mil milhas. E tem sido uma bênção, irmão. Pensa um carro abençoado, viu? E eu quero fazer questão de reformá-la e guardá-la ali no pátio, para ninguém usar. Porque é a história da nossa igreja, quando nós começamos. Vai ficar ali, viu? Em nome de Jesus. É algo que eu tenho no meu coração. E ela será ali a história da nossa igreja, quando nós começamos. O primeiro veículo que a igreja ganhou. Eu tenho certeza que Deus tem para nós este carro. E, de repente, nem sai daqui essa noite, nem sai amanhã. De repente, Deus toca em alguém bem longe. Fala, ó Deus, mandou vir aqui fazer a doação de uma van para esta igreja. Eu creio nisso. Viu? Eu creio nisso. Eu creio que nesta noite pode sair a van, amanhã pode sair. Se não sair nem hoje, nem amanhã. Eu não estou nem um pingo preocupado. Porque eu sei que é Deus que vai preparar todas as coisas. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus. Segundo a nossa fé. Segundo aquilo que está escrito na tua palavra. Nós queremos agora, Senhor, ofertar-te. E sabemos, Senhor, que nessa oferta está destinada a compra de um veículo, Senhor, que precisamos para a igreja. Senhor, no momento nós não temos condições de comprar esse veículo. Mas sabemos, Senhor, que nós não estamos comprando para nos exibir, para nos esbanjar que temos. Nós não temos, mas eu sei, ó Pai, que todos os veículos novos, usados, tudo, Senhor, pertence a Ti. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nesta noite esse veículo reservado para nós. Senhor, eu creio no Teu poder, no milagre que o Senhor pode realizar. Nos dê, Senhor, esse veículo. Nesta semana, eu te peço, Senhor, se for esta noite, se for amanhã, ou durante a semana, da onde que vai vir, Senhor, não me importa. Eu sei que o Senhor tem reservado para nós esse veículo. Senhor, os Teus filhos que vão contribuir. Os Teus filhos que creem, Senhor, que acreditam naquilo que o Senhor tem reservado. Na Tua palavra que tem nos ensinado, Senhor. Que vão fazer isso com carinho, com amor. Aqueles que agora, Senhor, vai entregar o Seu dízimo. Pai, continue com as janelas do céu aberta. Derramando tal bênção sobre a vida dos mesmos. Para que nunca haja, Senhor, falta do alimento no seu lar. Senhor, segundo a Tua palavra, o Senhor é o que repreende o devorador. E o Senhor derramará tal bênção sobre as nossas vidas. E dela, Senhor, nos fartaremos. E nos usaremos, Senhor, como instrumento para as nossas vidas. E vamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu profetizo a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Amém, Jesus. Eu saúdo a mãe de igreja e o pai do Senhor. Amém? 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 Amém. 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 Deus, grupo de louvor, saúde a todos, compadre, Senhor e amém. Amém. Eleva o seu coração a Deus nesta noite. Que Senhor venha ouvir a sua voz nesta noite. Não simplesmente para acompanhar o grupo de louvor Mas para alcançar o coração de Deus Em nome de Jesus Me enche este lugar Me enche este lugar Me enche a minha vida Senhor Eu sinto que o Senhor vai fazer algo diferente essa noite Eu sinto isso Eu sinto isso O que estás entronizado Em meio ao ser afins Jesus O que estás aclamado por tua igreja Vem neste lugar 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 e o chamei. Eu disse, você é o meu servo. Eu escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure com os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela sua mão direita e diz, não tema, eu ajudarei. Não tema, eu ajudarei. Quando você canta, dizendo para Deus, vem nesse lugar. Não é só o momento, não é só dentro dessa igreja que o Senhor está vindo, não. O Senhor está visitando a sua vida. O Senhor está visitando a sua família, a sua casa, os seus familiares distantes, a sua vida financeira, projetos que parecem estar falidos. Quando você começa a declarar, Senhor, vem nesse lugar. Você está dizendo, Senhor, toma conta da minha vida, pois eu não perdi a esperança em Ti, pois eu não perdi a credibilidade em Ti. Então cante com toda a força do seu coração. Declare para Deus. Declare para que Ele venha aqui na sua vida nessa noite. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Agora, somente a igreja dizendo que é livre. Livre para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Declare para que Ele venha aqui na sua vida. Somente a igreja Somente a igreja, bem forte Com toda a força que você possui Amém Mais uma vez Bem forte Eu sou o líder Eu sou o líder Nada tem que saber Nada tem que saber Dizer Essa é uma oportunidade Amém A paz do Senhor A paz do Senhor, igreja Ei, glória a Jesus Está todo mundo acordado São João 8, 36 Diz assim Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Amém O sangue de Jesus só tem eficácia Na vida da pessoa que anda na luz 1 João 1, versículo 7 Se andarmos na luz Assim como ele na luz está E temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho nos purifica De todo o pecado Amém, irmãos? O certo é que a Bíblia é sagrada A palavra de Deus Eu sempre Eu sempre Bato nessa tecla E vou continuar batendo Deus Ele tem Muito a nos dar Mas há algo Que nós devemos fazer Há um condicional Da nossa parte Muitas vezes O condicional Se Se você fizer assim Se você fizer assado Aí sim Eu vou te abençoar Se andarmos na luz Assim como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho nos purifica De todo o pecado Amém, irmãos? Gostaria de ler um texto Que diz assim Está em Mateus 22 A partir do versículo 1 Mateus capítulo 22 A partir do versículo 1 Que tem como título A parábola das bodas Todos encontraram? Então Jesus Tomando a palavra Tornou a falar-lhes em parábolas Dizendo O reino dos céus É semelhante a um certo rei Que celebrou As bodas De seu filho E enviou Os seus servos A chamar os convidados Para as bodas E estes Não quiseram vir Depois enviou Outros servos Dizendo Dizei aos convidados Eis que tenho Meu jantar preparado Os meus bois E servos E servos Já mortos E tudo já pronto Vinde as bodas Porém eles não Fazendo caso Foram um para o seu campo E outro para o seu negócio E os outros Apoderando-se dos servos Os ultrajaram E mataram E o rei Tendo notícia Disso Encolerizou-se E enviando Seus exércitos Destruiu Aqueles homicidas E incendiou Sua cidade Então disse aos servos As bodas Na verdade Estão preparadas Mas os convidados Não eram dignos E depois Eis saídas Dos caminhos E convidai Para as bodas A todos Os que encontrardes E os servos Saindo pelos caminhos Ajuntaram Todos Quanto encontraram Tanto maus Como bons E a festa nupcial Ficou cheia De convidados E o rei Entrando para ver Os convidados Viu ali um homem Que não estava Trajado Com Veste nupcial E disse-lhe Amigo Como entraste aqui Não tendo Veste nupcial E ele Emudeceu Disse então O rei Aos servos Amarrai-o De pé e mãos Levai-o E lançai-o Nas trevas Exteriores E ali haverá Pranto e ranger De dentes Portanto Muitos são Chamados Mas poucos São os escolhidos Podem tomar Os vossos assentos Nós vemos Nesta parábola Jesus contando Esta parábola Ele estava A princípio Estou se referindo Que o reino Dos céus Ele era A princípio Endereçado Somente Para uma Classe De gente A uma Classe De povos Que era Que era O povo Judeu Mas desde O princípio Da palavra De Deus Desde o princípio Da Bíblia Já No período Da dispensação Da consciência Deus Deus havia Prometido Que da semente Da mulher Capítulo 3 Versículo 15 De Gênesis Da semente Da mulher Vai nascer Um que vai Esmagar A cabeça Da serpente E nós Vemos também Deus falando Através De Abraão Que dele Abraão Ele faria Uma grande Nação E que aquele Ou aqueles Que o abençoasse Seriam Abençoados Mas todos Aqueles Que o amaldiçoasse Também Seriam Amaldiçoados Então Através De Abraão O senhor Já havia Prometido Que dele Sairia Uma grande Nação E que Muitas Nações Seriam Abençoados Através De Abraão Nós Vemos Nesta Parábola Que o Rei Mandou Os Servos Ir Aos Convidados É interessante Que já Havia Ali Já tinha Mandado Os cartões Já tinha Feito Os cartões Com os Nomes Dos Convidados Já havia Convidados Ou seja Especificamente Já havia Uma classe De gente De pessoas Que já Eram Convidados Vemos que Na parábola No princípio Nós vemos que O rei Não chegou e disse A senhora Vai a todo mundo E convida todos Quando quiserem Não Vai aos Convidados Havia Uma classe De gente Que eram Os convidados E quem São esses Convidados Quem Eram esses Convidados A nação De Israel Se nós Olharmos Na Bíblia No Velho Testamento Deus Nunca Deixou De enviar Um profeta Tanto O reino Do norte Quanto O reino Do sul Tanto Quanto Israel Quanto Judá Deus Nunca Deixou De enviar Profetas Quem Eram Esses Profetas São Os Servos Que Deus Está Falando Aqui Na parábola Que Deus Enviou Para chamar Os convidados Mas nós Conhecemos Dentro Da Bíblia O que Foi Feito Com Estes Servos O próprio Jesus O próprio Senhor Jesus No livro De Mateus No capítulo 23 Versículo 37 O próprio Senhor Jesus Ele diz assim Jerusalém Jerusalém Que matam Seus Profetas Jerusalém 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 Que mata Os profetas E apedrejam A todos Que são Enviados A ti E Jesus No profundo Do coração Diz Ai Quantas Vezes Quantas Vezes Eu quis Ajuntar Vocês Como a galinha Junta Seus Pintainhos Que vocês Vocês Quiseram Os profetas Eles Eram Enviados E a única proteção Que eles Tinham Pastor Era a Proteção Do próprio Deus A única Proteção Que eles Tinham Era a Fé Que eles Tinham De muitas Vezes Temer a Morte Mas Enfrentá-la Porque muitos Profetas Que foram Enviados Eles Não foram Bem Recebidos Com exceção De Jonas Que foi Pregar Para uma Nação Gentia Nação Da Síria Mas o Resto Todos Foram Enviados Para Judá E para Israel Para o Povo De Deus Lá no Livro De Primeiro Reis No Capítulo Dezessete Começa A Falar Da História De Elias A Bíblia Não Dá Muitos Pormenores A Respeito De Elias Simplesmente Diz Que Ele Era Um Tesbita Das Terras De Gileade Apareceu Assim Do Nada E Foi Levar Uma Mensagem Para O Reino Do Norte E Eu Pergunto Ele Foi Bem Recebido Sabe Quem Era Bem Recebido Lá Eram Os Profetas De Baal Que Comiam Na Mesa De Jezabel E Que Profetizava Palavras Bonitas Para Aquela Mulher E Provavelmente Ela Ficava Toda Eufórica Mas Elias Era Um Homem Que Tinha Um Compromisso Com Deus Israel Naquela época Estava Numa Situação Difícil Tanto Espiritual Quanto Política E Quanto Moral Também E Nós Sabemos Pela História Que Elias Desafiou 450 Profetas De Baal E Mais 400 Profetas De Azeira Na Verdade Eram 850 Falsos Profetas Contra Um Homem De Deus Um Homem Que Não Precisava Ficar Se Açoitando Deslacerando O corpo Para Que Deus Mandasse Enviasse A Sua Palavra Poucas Palavras A Bíblia Diz Que Fogo Do Céu Desceu E Consumiu Aquele Holocausto Que Queimou A Lenha Bebeu Toda Aquela Água Que Estava Naquele Rego E Quando O Povo Viu Aquilo O Povo Começou A Dizer Só O Senhor É Deus Precisa Meus Queridos Irmãos Levantar Homens Profetas De Deus Para Que Pregue A Palavra Como Ela Deve Ser Pregada Para Que O Povo Possa Dizer Só O Senhor É Deus Está Meio alto O som Está Se quiser Abaixar Um pouquinho Pode Eu Grito Mesmo O Que Que Acontece A Bíblia Diz Que Depois Do Desafio Elias Levou Aqueles Falsos Profetas Para O Ribeiro De Kizom E A Bíblia Diz Que Elias Os Matou E Quando A Notícia Chegou A Jezabel Quando A Notícia Chegou A Rainha Aí A Cabeça De Elisa Estava Prêmio Aí Colocou Toda Polícia Toda KGB Todo FBI Tudo Tudo em Cima Vai Tudo em Cima Procura Esse Homem Que Era Cabeça Deste Homem Glória A Jesus Agora Elias Estava Em Apuro E A Bíblia Diz Que Elias Fugiu Eu Já Ouvi Muitos Pregadores Diz Ah Fez Tantas Proezas Tantas Maravilhas E Agora Estava Correndo De Uma Mulher Ei Não Substime As Mulheres Não É Um Ditado Enquanto Os Homens Estão Dançando Baleias Estão Estão Lutando Karate Cuidado Cuidado Mulher Márcio Não é só No Paraíba Não Louvado Seja o Nome Do Senhor Amém Irmãos Estão Distraídos E descontraídos Amém Fica Fica atento A palavra De Deus A Bíblia Diz Que Elias Fugiu E a Bíblia Diz Que ele Chegou No deserto Chegou Debaixo De um pé De zimbro Deitou Diz E Elias Deus Você Fui levado Está escrito Aqui E depois As saídas Dos caminhos Convidai Para as bodas Todos Os que Encontrardes E os servos Saindo pelos caminhos Ajuntaram Todos Quanto Encontraram Tanto Maus Como Bons E a festa Nupcial Ficou Cheia De convidados A igreja Do Senhor Ela tem Bons E ela tem Maus Não fica Pensando Você Que a igreja Do Senhor Ela está Repleto De gente Boazinha Gente De primeira Qualidade A gente Ruim Também Aqui A gente Também Que não Presta Aqui E eu Não estou Apontando um Dedo Para você Que pode Ser eu Também E a Bíblia Diz Que a casa Ficou Cheia Lá em Mateus Capítulo Capítulo 11 Onde que é Onde está 11 versículo 28 Estava quase Esquecendo 11 versículo 28 Jesus Diz assim Vinde a mim Todos Que está Estas Cansados E oprimidos Que eu Vos Aliviarei Agora Já não Era mais Uns Convidados Específicos Agora Ele disse Vinde a mim Todos Que está Estais Cansados E oprimidos Que eu Vos Aliviarei Tomai Sobre vós O meu jugo Aprendei De mim Que sou Manso E humilde De coração Se até Hoje Meu querido Irmão Nós não Aprendemos De Jesus Que Jesus É manso E humilde De coração Nós temos Muito Que aprender Ainda Agora O interessante É que Aquele rei Ele chegou Naquela festa E viu Todos os convidados Ali Mas ele Percebeu Que havia Um Que não Tinha Veste Dupcial Trazendo Para a cultura Da época Aquela Aquele Aquela Pessoa De bens Quando fazia Uma festa Assim Ele Providenciava Vestes Para as Pessoas Que eram Chamadas Vestes Nupciais Todos Teriam Que estar Com aquelas Vestes Mas quando Aquele rei Olhou Ele Viu Aquele Homem Ali Ele Disse Ei Amigo Como você Entrou Aqui Não tendo As vestes Nupciais E a Bíblia Diz Que ele Emudeceu Ficou Sem palavras Ficou Mudo E a Providência Do rei Foi Olha Amarra O de Pé E mão Lançam Nas trevas Exteriores E ali Haverá Pranto E ranger De Dentes O céu Irmãos É um Lugar Inimaginável O apóstolo Paulo diz Que aquilo Que o olho Não viu Aquilo Que o ouvido Não ouviu Aquilo Que não Chegou No coração Do homem É o que Deus tem Preparado Para aqueles Que o amam O céu É inimaginável Mas o céu Meu querido Irmão Não vai Entrar De qualquer Maneira Quando fala De vestes Nupcial Está falando De santidade 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 Convém A casa De Deus Mas esta Santidade Ela não Pode ser Exterior Eu vou vestir Uma roupa Aqui Vou me apresentar Como um santo Como os fariseus Faziam Eles Alargavam Seus Filactérios Usavam Roupas De rabi Gostavam De ser saudados Na praça Ou eram Verdadeiros Santos Não A santidade E a santificação Ela tem Que vim Do interior Onde está escrito Isso São João 7 Versículo 38 Diz assim Aleluias João 7 38 Quem crê Em mim Como diz As escrituras Você sabe Qual que é O grande problema Da humanidade Sabe qual que é O grande problema De muitas igrejas Sabe qual que é O grande problema De muitos Daqueles que se dizem Crentes Daqueles que se dizem Servos de Deus É que muitos Estão crendo em Jesus Não conforme As escrituras E Deus E Deus Não é aquele De dar uma colherzinha De chá Para ninguém E nem é brasileiro Para dar um jeitinho O jeitinho brasileiro Não Porque Eu sou crente Eu saúdo Com a paz Do Senhor Mas você É servo De Deus E crê Em Jesus Conforme está Nas escrituras Quem crê Em mim Como diz As escrituras Rios De água Viva Fluirão Do céu Interior Então Esta mudança Aleluia Ela é De dentro Para fora Por isso É que nós Falamos Quando alguém Aceita Jesus Como salvador Jesus não Entra na cabeça Dele Jesus entra Dentro do coração O nosso Deus Trata É com o coração Isso fala Do interior Quando há Uma mudança A partir Do interior Automaticamente Ela vai Transparecer No exterior Também Se você É um homem De Deus Um servo De Deus Que adora Deus Que crê Em Deus Que ama Deus Aleluia Conforme diz A escritura Você não vai Andar Desordenadamente Você não vai Andar De qualquer Maneira Você não vai Andar Com uma Vestimenta É Que não Está No agrado De um Olho Humano Ver E observar Você vai Procurar Cuidar De si Da sua Vida Do seu Ser Do modo De você Andar Do modo De você Proceder Do modo De você Falar Tudo Isto Tem que Haver Santidade Santidade Na língua Infelizmente Tem muitos Crentes Que estão Recebendo Dom de língua Cumprida Dom de língua Cumprida Sangue De Jesus Tem poder Sabe Tudo Piadas Conta tudo Sobre as novelas Sobre os movies Mas não Sabe Nada A respeito Da palavra De Deus Não procura Estudar A Bíblia Não procura Ler a Bíblia Infelizmente Nós estamos Trocando O Espírito Santo Por um Facebook Por um Orkut Ou por tantas Coisas que a Internet está Mostrando Nós não Estamos Tendo tempo Para buscar A Deus Em oração Esta é uma Pura verdade Não procura Tampar o sol Com a peneira Hoje não Precisamos Mais jejuar Hoje não Precisamos Mais orar Porque está Tudo bem Olha a Bíblia Diz que Jesus Vai vir Quando você Menos esperar Ele não vai Vim com Aparência Exterior Você olha Para o céu Está todo Dubrado Jesus vai Vim agora Não Ele vai Vim Às vezes O dia que o sol Estiver bonito Não estiver Ventando Não estiver Fazendo muito Frio Ei que dia Maravilhoso Jesus vem Te pega De surpresa Escapa-te Por tua vida Diz a palavra De Deus Não olhe Para atrás De ti Quantos estão alegres Com Jesus Quantos estão Entendendo Essa palavra Louvado Seja o nome Do Senhor Deus Ele tem Levantado Profetas No nosso Meio Deus tem Levantado Homens E mulheres Você Quando vem Aqui Você não Sai em vão Você não Sai daqui Com fome Você sempre Tem um Alimento Preza Por isso Agradece a Deus Pelo que você Tem Pela igreja Que você Congrega Onde Deus Tem levantado Homens Mulheres Onde Deus Tem levantado Profetas Onde Deus Está falando Louva a Deus Por isso Se você um dia Sair E der uma escapulida Para os outros lados Você vai ver Você vai ver Você vai ver É uma famigerada Doutrina Da prosperidade Que é um dos únicos Que enriquece Lá Essas cabras Safadas Esses pastores Miseráveis Que pregam Essa doutrina Do inferno Mas aqui não Aqui você tem A palavra De Deus Você tem A Bíblia Sagrada Seja eu Seja quem for Dos obreiros Ou até mesmo De alguém Que está aí No ar E vem pregar E vem falar Do amor de Deus Deus tem falado No nosso meio Deus tem levantado Homens Deus tem levantado O profeta Em nosso meio Então ouça A palavra de Deus Guarda ela Capta ela Dentro do seu coração Aleluia E escapa-te Por tua vida E não olhe Por detrás de ti Que Deus abençoe você Amém Glória a Jesus Aleluia Graças a Deus Deus falou Irmãos Deus falou Irmãos Graças a Deus Deus falou Conosco Aleluia É a pura Verdade Não precisa Falar mais nada Essa é a verdade Não é a verdade A palavra de Deus Diz que ele manda O espírito Da verdade Muitos não crer Aí vem o espírito Da mentira E um punhado Fica acreditando Só que enquanto o homem Estiver longe Da palavra de Deus Ele é enganado Por vãs doutrinas E demônios Que parecem por aí Nós temos Irmão Manual É a palavra De Deus Não come gato Pulebro Jesus Está voltando Prepara-te Para encontrares Com teu Deus Deus abençoe Pastor Paulo Irmãos Deu uma boa notícia Para dizer Para os irmãos Nós conseguimos Comprar os quatro pneus Novos Já pra vã Glória a Jesus Por isso Graças a Deus Deu 833 dólares A oferta Dessa noite Os quatro pneus Está garantido Deus vai dar Deus abençoe Os irmãos Que contribuíram De uma forma Carinhosa Que Deus abençoe Eu sei E cada um Faz conforme A sua possibilidade Com aquilo Que Deus colocou No coração Amanhã Logicamente Nós faremos Continuação Dessa campanha E de repente Deus tem aí Uma vanzerinha Vindo aí Nós já estamos sabendo Quer dizer Eu já estou sabendo Eu creio Porque a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam Eu já estou esperando E a prova Daquilo que não se vê E eu não estou vendo Mas que vai chegar Vai Amém queridos Deus abençoe os irmãos Deus abençoe os irmãos Muito obrigado E com certeza Deus vai estar Sempre multiplicando O vosso celeiro A bênção Que você precisa Queridos irmãos Cadê o Começa pelo jovem Depois o Antônio Carlos Depois o Superintendente Eu vou dar os avisos Rápido Desejo de cumprimentar Amado a igreja Com o padre do Senhor Amém Amanhã Todos os jovens Amanhã Que todos A partir do meio Desejo de cumpel Que todos os jovens Obrigado.